Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Professor Rapaz Blas Boas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a vantagem de fazer a pegada invertida no levantamento terra. Então se você tem essa dúvida ou faz, mesmo sem entender o porquê, eu vou te esclarecer essa dúvida. Então fica no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com mais conteúdos na sua cabeça para potencializar seus resultados. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, verifica as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e siga nas demais redes sociais que estão nas inscrições abaixo. E mais uma vez, faço o meu convite, se você deseja um programa de assessoria que leve em consideração seus objetivos em uma montagem de treino, se você deseja um programa de treino que leve em consideração seus objetivos, quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia você tenta treinar, se você tem lesões ou doenças a algum fator limitante, conta comigo, porque eu ofereço meu trabalho de assessoria, de treinamento, para te ajudar a ser uma pessoa com shape melhor e mais saudável. Aponta a sua câmera para o QR Code ou manda mensagem para o WhatsApp, entre em contato comigo e explica todos os detalhes, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a pegada invertida no levantamento de terra e qual é a vantagem de fazer isso. Ele tem uma grande vantagem, então ele tem uma desvantagem também. Vou fazer uma execução e depois explicar detalhadamente a respeito disso. Vamos lá? Bom, pessoal, feito aqui a execução com a pegada invertida e a vantagem basicamente é que dependendo da sobrecarga na barra, a pressão da barra acaba abrindo a sua mão e se você não tiver o antebraço fortalecido devidamente, você vai acabar soltando a barra porque não consegue ter força suficiente. Mas a pegada invertida ajuda a estabilizar essa barra e melhorar a empunhadura, tudo bem? No entanto, como eu falei no vídeo, ela tem uma desvantagem que aquele braço que estiver supinado, ou seja, palma da mão para frente, vai estar, o bíceps vai estar mais exposto ao risco maior de lesão, tudo bem? Já vi casos de ruptura de pendão do bíceps brachial por causa desse movimento, mas isso só vai acontecer se você já estiver com ele enfraquecido, já tiver uma lesão pré-existente no seu bíceps, mas se não é o caso, tudo bem, pode fazer, tudo bem? Mas se você já estiver com o bíceps lesionado ou se estiver sentindo algum desconforto, melhor evitar, tudo bem? Prefira outro exercício. Feito isso, aí sim você vai ter ótimos resultados. Enfim, espero ter esclarecido a sua dúvida, espero que possa te ajudar para que você possa entender as manobras que são feitas normalmente na musculação. Vamos para mais uma exercição e finalizar. Tchau, 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 tchau. É isso aí pessoal, gostou do vídeo? Deixa o seu like, brinque as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, me siga nas demais redes sociais e aqui finalmente eu ofereço o meu trabalho de consultoria com uma montagem de treino totalmente individualizada para você. E leve em consideração seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, ou se você deseja melhorar seu shape, melhorar sua saúde, ou que leve em consideração também quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia você tem para treinar, se você tem algum músculo que é o seu foco maior, tudo isso vai ser levado em consideração do meu trabalho. É só apontar sua câmera para o QR Code e mandar mensagem para o WhatsApp. É a resposta às perguntas, explico totalmente os meus planos, e aí assim que confirmar, eu inicio a elaboração do meu programa de treino para você. Beleza pessoal? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.